Mais uma vez de Karina para Karina, hoje aqui com muitas novidades no IAZI que eu adoro, sempre se modernizando, estando antenado a tudo o que está acontecendo no mundo, na verdade. Karina, tudo bem? Tudo bem, Karina. É um prazer recebê-la aqui novamente. Exatamente, sempre com novidades. O IAZI já é pioneiro no ensino de idiomas no Brasil. E agora também estamos sendo pioneiro com uma tecnologia que está saindo do forno. Que coisa, gente. A tecnologia vem até para a sala de aula. Isso no IAZI, que acompanha tudo o que está acontecendo. Conta para a gente, então, a respeito do material. Isso, isso mesmo. Karina, nós estamos em uma nova fase do IAZI, onde o nosso curso, por exemplo, o IEP, os materiais didáticos, todo o curso do IAZI estão conectados ao iConnect, que seria o quê? É um aplicativo que você baixa no celular. Olha aqui tudo, gente. Hoje em dia, todo mundo só vive com o celular na mão. Tudo que a gente quer, você vai buscar. Nós temos aplicativo para buscar restaurantes, aplicativo para tudo, não é? Para tudo. Exatamente. Então, o IAZI já tinha um portal, um portal, na verdade, na internet, onde os alunos acessavam pelo computador, para ter uma extensão do curso em sala de aula. Então, no IAZI, além do aluno ter as aulas presenciais, ele também tem um suporte na internet muito rico. E a gente não ficou satisfeito parando ali. O IAZI foi além. Então, o portal que a gente tinha na internet virou um aplicativo, que é o iConnect, onde o aluno vai passar o celular, ele vai ler o QR Code, nas páginas, eu vou mostrar para vocês, e o aluno vai ter uma extensão do curso aí em casa, para poder estudar com toda a praticidade no próprio celular. Não acredito. Ele vai passar o celular, como assim, mostra para a gente. Quero ver. Isso mesmo, Ká. Olha só. O aluno posiciona o celular na página, eles vão perceber que tem o QR Code, tá? Então, é só posicionar para fazer a leitura, e imediatamente vai abrir na tela do seu celular o texto da página que você está estudando em inglês. Olha que maravilha. Que máximo! Isso mesmo. E tem um vídeo do próprio IAZI que mostra certinho sobre essa tecnologia. Então, vamos ver. Aqui no IAZI, você aprende de forma única, dinâmica e interativa, com muita ênfase na comunicação oral. Já no primeiro estágio, você receberá um material didático exclusivo e moderno, integrado ao iConnect. Um recurso digital para você ter acesso ao nosso portal online, através do seu smartphone. Tudo isso lhe garantirá um aprendizado muito mais eficaz e inteligente, com jogos, atividades interativas, chats temáticos, fóruns de discussão e muitos outros recursos para aprimorar o seu inglês. Venha para o IAZI, venha ser um cidadão do mundo. Viram? Que máximo! Isso é demais, né? Quando que a gente, na nossa época, sonhava que ia ter isso um dia? Exatamente. O IAZI, mais uma vez, está sendo pioneiro, agora também no ensino, com a leitura do QR Code. O celular é presente na vida de toda pessoa. Hoje é uma realidade que a gente tem, não é? Todo mundo não vive mais sem o celular. E a gente pode usar ele como uma ferramenta em tudo. Gente, por que não na educação? Não é? Exatamente. Também concordo plenamente. As escolas precisam começar também a fazer funcionar a cabeça, para bolar coisas, porque hoje está tudo aí. Então, vamos aproveitar essa ferramenta maravilhosa que nós temos para coisas boas e úteis, né? Exatamente. Inclusive, o IAZI tem toda essa questão do cuidado, informar cidadãos do mundo, inclusive, falar muito com a garotada a respeito de como vai ser o futuro, sobre os valores de cada um. E você está no celular, está na internet, você tem tanta coisa para ver, mas como que a gente direciona isso? Então, aí já caem outras coisas, outros parâmetros. E é muito bom você ter um aplicativo desse, porque, às vezes, a gente fica um tempão vagando entre Facebook e WhatsApp, e entre esse meio termo, já estuda um pouco inglês também. Exatamente. Sim, é isso mesmo, né? E é o que a gente sempre fala, não perde tempo, né? Começa já. Não deixar, ano que vem eu faço, todo mundo, ano que vem eu faço. Não, ano que vem pode nem chegar, gente. É real isso. É real, a gente não sabe como vai ser o nosso amanhã. Então, não dá para ficar esperando, né? Exatamente. Cara, inclusive, outra novidade que a gente tem é que o IASG oferece para adultos, nós abrimos uma turma nova, para você adulto que nunca fez inglês, nós temos uma turma nova de básico iniciante aos sábados, tá? Vocês já vão utilizar esse material, essa maravilha. E a grande diferença é que o aluno que começar agora vai terminar, por exemplo, o básico completo em 2018, que cai nas oportunidades, que é o que você comentou. Você não sabe como vai ser o seu final de 2018, o seu começo de 2019. Bate na porta uma oportunidade de alguma coisa que te peça algo do tipo no currículo, aí porque você esperou três meses na vida, só não consegue, né? Então, a maior diferença para as pessoas, acho que cabe a gente orientar também, porque às vezes o aluno, ele está muito querendo algum objetivo, mas ele não sabe os detalhes. Então, por exemplo, qual que é a diferença entre eu começar em agosto, no segundo semestre, para que se eu começar agora, como a Karina está falando? Se você começar agora, você conclui um estágio inteiro. Se você deixar para começar em agosto, você faz só um semestre, você termina apenas um módulo. Então, no seu currículo, muda. Muda, por exemplo, o básico completo, pré-intermediário completo, ou intermediário completo. Então, às vezes, esses meses da vida fazem uma grande diferença. Está vendo? Se três meses fazem a diferença, imagina o resto aí do ano, que às vezes a pessoa fala, não é nem para agosto, que é só o ano que vem. Acha? Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Olha só quanto tempo que você está perdendo, quanta coisa. Sim, exatamente. Então, não perca mais tempo, venha para o IASJ, venha conferir essa nova tecnologia que a gente tem, além de tudo que vocês já conhecem. E para crianças também tem novidade, tá? A gente ainda tem as últimas vagas para o IASJ Kids. Então, até o dia 15 de maio, os pais podem fazer a inscrição para os filhinhos. De três a dez anos, a criança vai poder estudar um mês sem custo, só para experimentar a qualidade IASJ. E a gente faz isso, não é truque de vendedor, não, tá? É o contrário. O IASJ é tão bom no que faz, que a gente tem certeza que se um aluno fizer um mês de aula com a gente, o pai não vai perder uma oportunidade de dar um presente desse para o filho, não é? Porque qual é? O que tem mais valor do que você garantir o futuro do seu filho? Então, venha, traga o seu filho, o seu filho vai adorar, porque as aulas são super lúdicas, participativas. E o pai também, ao ver como que é o IASJ, desde o preparo da aula até a aula em si, não vai deixar para trás. Ah, nem pode, né? Não pode de jeito nenhum, é bárbaro, gente. O IASJ Kids é tudo de bom. E você aí, já desde cedo, incentivando o seu filho a falar o inglês e depois outras línguas também. Isso é muito bacana. Exatamente, Ká. E as novidades não param por aí. Tem mais coisa? Tem mais. Bom, você é uma das primeiras a ficar sabendo, a gente colocou no Facebook há pouco tempo. Você aí é testemunha do nosso trabalho, desde que o IASJ de Jaú começou. Então, além do IASJ ser essa rede com toda essa questão da qualidade, o IASJ de Jaú já vem se destacando há algum tempo pelos resultados. E agora a gente está super feliz, porque nós chegamos assim ao topo dos prêmios. O IASJ de Jaú ganhou o selo Premium. Que máximo! Adoro! Isso, exatamente. Nós somos uma das sete escolas do Brasil. Pensa bem. Uma rede que tem, em média, 800 escolas. Somente sete foram premiadas com esse selo. E nós ganhamos. Que máximo! Carina, parabéns! Que legal! Parabéns a todos vocês aqui da escola, que é uma equipe excelente. Que máximo! Obrigada, Ká, pelo carinho. E esse selo, eu gosto muito de explicar para os alunos, para o pessoal que está assistindo, para poder entender, por exemplo, o que é esse selo? Ele tem uma consistência muito forte, muito profundo. Por quê? Quais são os critérios, por exemplo, para ter um selo desse? Por exemplo, a necessidade de você ter um orientador pedagógico na escola, com uma função exercida há muito tempo. E, no nosso caso, o Dirley tem experiência em sala de aula há mais de 20 anos. Ele é formado em pedagogia e letras. Ele fez especialização em linguística. Ele já morou em Londres também. A assistente pedagógica dele, inclusive, já deu até aula de português para americanos, que é a Amanda, assistente, porque depois de um certo número de alunos, o orientador pedagógico precisa de uma assistente também. Então, olha o cuidado com a equipe pedagógica da escola. Então, esse é um dos critérios para ser uma escola premium. O outro critério é ter um número de alunos acima da média nacional. Nós temos um número de alunos acima da média nacional. E o mais compensador de tudo é que nós temos um número de manutenção também acima da média nacional. Ou seja, o aluno IASG não deixa a escola. Eu falo que é um prêmio que a gente ganha, fica super feliz, e é o resultado do trabalho, né, Ká? Com certeza. E vocês aqui, vocês não param, né? Estão sempre buscando mais e mais e mais. Eu falo nem só em sentido de material, mas mesmo aqui para a escola da cidade, em estar fazendo parcerias, em estar buscando. Isso é muito bacana. Isso, exatamente. A gente sabe que o nosso maior tesouro são os alunos, são as pessoas. Então, a gente investe mesmo na questão de tudo que a gente pode fazer a mais para o nosso aluno. É aquele slogan que a gente usa, porque ele é verdadeiro mesmo, porque o aluno IASG é mais que especial. É mesmo, gente. Eu garanto, porque meu filho está aqui já há dois anos fazendo inglês, e é o máximo mesmo. Que bom, Ká. A gente adora. A gente adora vocês aqui, não é? É muito bom mesmo. A gente sabe que vocês acompanham, que tem essa preocupação, o certificado do aluno aprender realmente. Porque a gente vê, hoje em dia, tem muito pouco caso. Quer ganhar matrícula, o aluno, mas não está nem aí se ele está aprendendo ou não. Isso, exatamente. É muito importante, quando a gente vai escolher uma escola, saber exatamente, por exemplo, como que é a equipe pedagógica. Aqui nós temos o orientador pedagógico presente, ele tem uma assistente. A equipe de professores, todos são realmente formados, são professores. Porque, às vezes, você vai em uma escola e você percebe que a pessoa não tem a didática para te dar uma aula, né? E não adianta falar o idioma para ser professora. Eu falo português, mas não posso dar aula. Exatamente. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa vai pesquisar sobre cursos. É como eu sempre falo, quando a gente, como consumidor, seja na área de educação ou qualquer uma outra, a gente precisa ser bem orientado, não é? E, graças a Deus, o IASG não precisa mentir em nada, porque nós temos muitas e muitas coisas para falar verdadeiras para o aluno vir para cá. Exatamente. E é o que sempre a gente fala também, para vir conhecer a escola, né? Isso, exatamente. Venha fazer uma visita, conhecer a nossa estrutura. As salas de aula são todas equipadas. Nós temos o telão em todas as salas, internet. Assiste uma aula, vê esses materiais que a gente mostrou um pouquinho para vocês durante o programa, né? Porque, chegando aqui, você percebe que realmente é diferente. Você entra aqui e depois sai sabendo realmente o que o curso vai te oferecer, como vai ser o seu curso, o que você vai saber inglês durante tanto tempo. Você sai realmente com tudo o que você precisa saber sobre o que vai ser o seu curso de inglês, o que ele vai te oferecer. Exatamente. É isso mesmo. Tem que vir, né? Eu falo, tem que vir conhecer, tem que vir pegar aqui, olhar, fuçar, conhecer todas as salas. E, assim, você tem certeza que você não vai sair daqui sem se matricular. Exatamente. Até porque a gente tem também uma outra diferença em relação ao certificado. O certificado IASGK, ele é o que tem a carga horária maior no Brasil. O nosso certificado tem 100 horas aula de conclusão no ano, quando a maioria das escolas oferece até 70. Por quê? É bastante diferença. Exato. Nós temos 70 horas presenciais e mais 30 horas na internet, que, inclusive, inclui o aplicativo que a gente comentou. Olha, que máximo, então não perde mais tempo. Para aí e vem para o IASG você também. Ká, obrigada mais uma vez. Adoro. Logo eu volto porque eu quero saber mais novidades. Tenho certeza que vai ter mais coisas aí, né? Então a gente volta. Isso mesmo, Ká. A gente te aguarde de coração aberto, porque adoramos sempre a sua visita. E deixamos o convite aí para o telespectador tão querido para vir conhecer as novidades. É isso mesmo. Um beijo.